Boa tarde, a Pai do Senhor Jesus Igreja. Estou dando continuidade do propósito de oração de A a Z, sendo que hoje vou falar da letra N, falar um pouco sobre nobreza, sobre nobre. A palavra nobre, eu andei buscando, ela quer dizer uma pessoa honrada, de grande importância, digna, ilustre, que está, muitas vezes, um nobre, até está no topo da hierarquia, um nobre atualmente, uma pessoa muito generosa, que ajuda as pessoas ou tem atitudes altruístas. E também é visto como uma pessoa generosa, benevolente e bondosa. Mas, na realidade, eu quero que os irmãos abram em Isaías 32, no verso primeiro, eu vou ler o verso primeiro, que fala assim. Eis aí está quem reinará um rei com justiça, e uma retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade de torrentes, de águas, em lugares secos e de sombra, de grande rocha, em terra sedenta. No 3, fala, os olhos do que vê não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. E, amados, eu vou pular para o 8. O 8 fala assim. Continuando no 9, fala assim. Levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente, e ouve a minha voz. Voz, filhas, que está confiantes e inclina os ouvidos a minhas palavras, porque daqui a um ano e dias vireis a tremer. Ô, mulheres, que estáis confiantes, porque a vidima se acabará e não haverá colheta. Tremei, mulheres, que viveis despreocupadamente. Turbai-vos, vós, que estáis confiantes. Despei-vos, podendo-vos desnudas, e singi com pano de saco os ombros. Batei no peito, por causa dos campos apradíveis, e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abroilhos, como também sobre todas as casas, onde há alegria na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ófão e a torre de grandes servirão de cavernas para sempre. Foga para os jumentos selvagens e passos para os rebanhos. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será a paz, o fruto da justiça. Repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos. Amados, eu li até aqui. Como é tremendo, né, amado? Aqui a gente está falando de nobreza, né? E aqui o Senhor falava, né, deixava bem claro, quando o Espírito viesse sobre o povo, sobre a terra do meu povo virão. Né, ó, que o palácio, deixa eu ver aqui, só um minutinho, amados. O juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será o fruto da justiça. Repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos. Amados, é tremendo o trabalhar do Senhor, porque o Espírito Santo está dentro de nós, né? Nós precisamos ser pessoas nobres mesmo. Nós precisamos de agir com nobreza, diante de muitas coisas. Diante de muitas coisas que nós temos vivido, né, amado? Não podemos tomar qualquer atitude na nossa vida. Precisamos de ter sabedoria, pedir sabedoria a Deus, né? Como no 8 fala, Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Então, precisamos de... O Senhor está falando aqui para a gente perseverar. O Senhor está falando também, ó, no 11, ó, tremei mulheres que vivem despreocupadamente. Então, aquelas pessoas que estão vivendo despreocupadamente. É um alerta. Eu sei que não é o nosso caso, mas vamos se policiar mais. Porque eu sempre falo, quando a gente acha que nós já estamos... Que nós não precisamos de buscar, é aí o grande perigo, né? Precisamos de ter atitudes... De vigilância nas nossas vidas, né? Precisamos de ter atitude de nobreza com as pessoas. De não agir com as pessoas de qualquer jeito. Eu creio esse rei. O título dele era o reinado do justo rei. Então, ele era um justo rei. Vamos procurar ser justo, né? Nós não precisamos... Eu sempre falo que o crente, ele tem que ser justo. Né? Ele tem que ser justo. Ser uma pessoa compreensiva, né? É isso, amado. Que nós possamos... É pedir ao Senhor sabedoria, pra ele vir nos dar um coração nobre. Que nós venhamos ser pessoas nobres, de pensamentos nobres, de atitudes nobres. Onde nós possamos crescer todo dia, melhorar todo dia da nossa vida. Porque, amados, nós precisamos de melhorar. Eu reconheço, eu preciso melhorar cada dia mais. Porque cada dia mais eu faço análise da minha vida e vejo, meu Deus, como eu preciso melhorar. Como eu preciso melhorar nisso. Amado, isso é nobre. Reconhecer que preciso do Senhorinho. Reconhecer que o Senhorinho, que é na tua vida. Nós precisamos, amado, de cada dia da nossa vida. Nós enxergarmos que sem Deus nós não somos nada. Que a cada dia nós possamos enxergar em cada um dos irmãos uma qualidade, uma nobreza. Como aqui fala, uma pessoa generosa. Se não somos generosos, vamos ser generosos, vamos ser benevolentes, bondosos. Bondosos. Porque nós precisamos a cada dia. Porque aqui no 15 ele fala até que se derrame sobre nós o Espírito. Lá do alto. O Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Glória a Deus. É por isso, amados, que nós não fomos ainda destruídos. Nós não fomos ceifados. Porque o Espírito Santo está dentro de cada um de nós. nos alertando dos perigos, nos alertando dos erros. Isso não é para fazer. E nós precisamos, amados, ter um coração nobre. Nós precisamos de ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, que tem falado conosco todo dia, cada dia. Eu não sei vocês, mas assim, temos vivido os dias difíceis, dias de tribulações, dias onde nós clamamos ao Senhor, não só pelas nossas casas, mas nós temos dobrado nossas orações pelo nosso ministério, pelo nosso país, pelos amigos, né? A cada dia a gente vê no grupo um pedido de oração de uma pessoa que está precisando. Que nós possamos ter um coração nobre, um coração bondoso, um coração que realmente, muitas vezes, deixa o seu problema para cuidar do problema do outro. Ah, amado, e com certeza o Senhor, o Senhor virá com providência sobre as nossas vidas de uma forma tão especial que nem nós mesmos conseguimos entender. Muitas vezes, nem nós mesmos conseguimos entender o que Deus faz na nossa vida. Amados, é isso, eu quero agradecer a oportunidade que o Senhor Jesus venha visitar cada uma de vocês, cada um irmão, cada uma família, que o Senhor venha derramar um coração nobre sobre a igreja dele. Em nome de Jesus, amado, em nome de Jesus, tenho aprendido muito com vocês, tenho aprendido muito com a nossa pastora, que é uma mulher nobre, e o pastor tem nos ensinado, eles têm um coração nobre, uma simplicidade, e é isso que nós possamos ser, amados, é isso. E eu quero agradecer ao Senhor, nessa tarde, por essa palavra dele, maravilhosa, né? Isaías também, em 60, se os irmãos quiserem meditar, os irmãos meditam, também estão falando sobre nobreza, Isaías 60, no versículo 16, né? E é isso aí, que o grande amor do Senhor, que a consolação do Espírito Santo, vem estar com cada um de nós, em nome de Jesus, Senhor, visita cada um dos irmãos, Senhor, que vão ouvir esse áudio, Senhor, que o Senhor possa, Pai, tirar, Pai, do coração deles, tudo aquilo que não é do Senhor, Pai, da mente deles, que eles possam ter uma mente nobre, um coração nobre, um coração obediente a Ti, uma mente obediente a Ti, Pai, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu venho já agradecer a Ti, pela Tua bondade, Deus, pelo Teu amor, pelas nossas vidas, pela vida da comunidade, renovação em Cristo, Pai, é em nome de Jesus, que eu já agradeço a oportunidade, amém, e graças a Deus.